Música Terminou nesta quarta-feira a vigésima exposição do projeto Correio Escola do Grupo RAC. O objetivo da mostra, que tem como tema mídia e educação, foi apresentar trabalhos desenvolvidos por professores e alunos de colégios públicos e particulares que fazem parte do Correio Escola. Qual a importância para vocês do trabalho com o jornal na sala de aula? O trabalho foi de suma importância. Além de desenvolver a leitura, o senso crítico, brotou nas crianças uma semente que estava lá. Eles, a partir daí, começaram a desenvolver artes, literatura, contos, narrativas. Cada dia desabrocha uma flor nova. O objetivo do projeto é estimular a leitura de modo prazeroso. O texto jornalístico se transforma em subsídio para a leitura de mundo, a tomada de posições e o posicionamento crítico diante da realidade. Neste ano, cerca de 60 professores participaram do projeto, que além de distribuir jornais às escolas, oferece um curso de extensão aos educadores. Para você, como escritora, qual é a importância desse trabalho com o jornal na sala de aula? Como é que você vê isso na formação de leitores? O escritor, se ele não lê o jornal, ele não tem um olhar crítico daquilo que se passa na cidade, no mundo. Então, a primeira coisa que um cidadão, não é nem só o escritor, o cidadão faz de manhã, é ler o que acontece na cidade dele, no estado. Eu sempre digo, dois jornais, duas revistas e um monte de livros. Porque você tendo a revista e o jornal, você já tem sobre o que escrever. As notícias, elas incomodam, elas alegram. Então, você trabalhar com o jornal, você tem o jornal pronto, você já tem vários livros. Você tem o livro de economias, você tem o livro de administração de empresas, você tem o livro de imagem, tudo sai do jornal. Para mim, tudo sai do jornal. Criado em 1992 pela educadora Cecília Pavani, Cada professor que participa do curso de extensão recebe, diariamente, cinco exemplares do Correio Popular para trabalhar com os alunos. Um dos focos da iniciativa é mostrar que o jornal, aliado à criatividade do professor, pode ser utilizado em qualquer disciplina e não apenas nas aulas de português, como, por tradição, ele já é usado. Mário, de que forma que a leitura de jornal pode estimular a criatividade, por exemplo, de quem quer ser um quadrinista, um chargista, ou mesmo trabalhar com desenho? Então, o jornal é importantíssimo, porque além das ilustrações das matérias, as próprias fotografias que vêm na matéria, tem sempre a seção de charges, de quadrinhos e tirinhas, e já é um primeiro contato com o universo das imagens em cartoon, em caricatura. Geralmente, charge política tem caricatura de políticos, já é uma primeira entrada para caricatura. E os bons jornais, aqueles mais elaborados, até jornais europeus ou americanos, eles têm muita ilustração. Independente do teor da matéria, se é mais engraçado, se é mais jornalístico, se é mais político, sempre vem com imagens acompanhando. Então, é um ótimo começo para pensar em desenho. Para conferir dinamismo à exposição, foram preparadas várias atividades, como bate-papos com jornalistas e repórteres fotográficos, oficinas de artes plásticas e a presença de escritores, quadrinistas e cartunistas. Com a exposição, o Correio Escola também pretende estimular a interface do jornal com outras linguagens e mídias. Você falou que dá para aprender várias coisas com o jornal, né? O que dá para aprender, por exemplo? Português, matemática, artes, ciências e hemeroteca. O que você mais gosta no jornal? É um caderno Cenário 21, que é o caderno A12, que sai toda sexta-feira. E por que você gosta tanto desse caderno? Porque tem tecnologias, coisas muito interessantes, que vão ser lançadas em 2011. O que você mais gosta do rolê? A turma, a família para ter grande prestação O que você mais gosta do rolê? O que você mais gosta do rolê? É uma turma, a uma turma, a família para a família para unى outras pessoas? Uma turma, a família para o motor, um dos planos de material para um para car 알려� Alاج. O que você pojawia são os plantanimais e amea creamais O que você mais gosta do trabalho? Amém.